Professor Lairon Cranford Kent Em certo sentido, foi eu quem cunhou o seu nome. Seu verdadeiro nome, claro, o patronímico alienígena, era absurdamente comprido. Lembro que vários de nós tentaram reduzi-lo, usando este ou aquele pedaço durante nossas conferências. Mas evidentemente esse era algum tipo de quebra de etiqueta em seu mundo natal, táxis. Ele sempre nos corrigia de forma bastante arrogante, devo dizer, como um idoso petulante dando lição em um bando de colegiais. Bem, precisávamos chamá-lo de algo. O título veio primeiro, poderíamos tê-lo chamado de sua majestade, ou algo assim, já que alegava ser um príncipe. Mas os nortes americanos não ficam à vontade com esse tipo de reverência. Ele também disse ser médico, embora em nosso sentido da palavra, é preciso admitir que parecia saber bastante de genética e bioquímica. Que parecia ser uma das suas especialidades. A maior parte de nossa equipe tinha pós-graduações, e nos dirigíamos uns aos outros devidamente, de modo que parecia natural que passássemos a chamá-lo de doutor também. Os cientistas de foguetes estavam obcecados com a nave do nosso visitante, particularmente com a teoria do seu sistema de propulsão mais rápido do que a luz. E infelizmente, nosso amigo taxiano havia queimado o impulso interestelar da nave em sua pressa para chegar aqui antes de seus parentes. E além disso, se recusou categoricamente a permitir que qualquer um de nós, civil ou militar, inspecionasse o interior da sua nave. O Erne e os alemães ficaram limitados a questionar o alienígena sobre o impulso de forma bastante obsessiva, achei. Pelo que eu entendia, a visitante fosse particularmente especializado, então as respostas que lhes deu não eram muito claras, mas compreendemos que o impulso fazia uso de uma partícula até então desconhecida, que viajava mais rápido do que a luz. O alienígena tinha um termo para a partícula, tão impronunciável quanto seu próprio nome. Bem, eu tinha um conhecimento de grego clássico, como todos os homens instruídos, em um talento para a nomenclatura. Se é o que eu posso dizer, é isso, né? Fui eu que cunhei o termo Tachion. De algumas formas, os soldados confundiram as coisas e começaram a se referir ao nosso visitante como aquele sujeito Tachion. O nome pegou, e daí foi um pulo para o doutor Tachion, o nome pelo qual ficou conhecido na imprensa. Tachion. Vamos lá.